João Caetano zerou o game, cara. Paulinho do céu, é inacreditável, mano. É surreal, mano. A única coisa que eu tenho que falar é parabéns, você zerou o game, mano. Você está maluco, Paulinho. Eu estou muito feliz por você, mano. Nossa. Isso aqui é um sonho, né, mano? Demais. Não parece um carro de Hot Wheels, mano? Parece. Parece carro de brinquedo, mano. Oi, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera do céu. Estou feliz demais. Eu não tenho palavras. Não existe. Não tem como começar. Eu já tentei várias vezes começar esse vídeo de um jeito diferente, mas faltam palavras. Gente, hoje eu estou realizando um sonho de muitos e muitos anos. Para você ter uma ideia, você que está chegando no canal agora e não me conhecia. Dá uma olhada no primeiro vídeo que eu postei aqui no meu canal. Do meu primeiro carro novo. Esse carro aqui é um Ford Fusion 2.5 com 200 cavalos. Então ele é muito, muito rápido mesmo. Olha só a função dele. Você pode tanto abaixar ele, né, quanto deixar ele totalmente aberto. E é muito bom quando está muito calor. Ele refresca bastante o pé do solar. É bem assim o barulho mesmo. Eu já te acompanho a maior cota e a gente já é mungo há muito, mas muito tempo. Mano, eu tenho certeza que a galera de casa, assim como eu, fica muito feliz com as suas conquistas, mano. E ver seu progresso, assim, tá ligado, mano? É muito louco. É muito louco. Eu estou muito feliz com você, cara. É, gente. O meu canal é o quê? Um diário, né? Ele mostra todas as etapas da minha vida. Onde eu comecei e aonde eu estou agora. E, assim, eu vou ser sincero, gente. Eu sonhava com tudo isso, mas eu não imaginava que isso fosse possível um dia. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, olha, assiste os vídeos antigos. Vocês vão ver da onde eu vim. E isso, na verdade, prova que é possível para todo mundo, né? Com certeza. Quem vê hoje acha que, poxa, as coisas deram certo, mas... Gente, eu comecei no YouTube em 2011, sei lá, 12, onde o termo ser YouTuber nem existia. Eu, praticamente, eu cavei, tá ligado, no terreno da minha casa para tentar achar petróleo. É um bagulho que é muito, assim... É praticamente impossível, tá ligado, de acontecer. Ainda mais para mim, mano. Eu não tinha condição de ter uma câmera, de internet em casa. Não, e antigamente, mano, ser YouTuber era ser taxado como um cara que não fazia nada, né, mano? É. E hoje, mano, olha só o que você conquistou sendo o nada aí, como o pessoal falava antigamente. Sim, galera. Eu fui várias vezes humilhado por familiares meus, tios, tias. Meu pai achou uma vez que eu tava ficando louco. É... Mas eu entendo. Hoje eu agradeço a eles porque tudo o que eu sofri no passado serviu como combustível para eu ser quem eu sou hoje. Bom, vamos parar de enrolar, papai. Tá na hora da gente entregar e mostrar finalmente o carro novo para vocês. Só que eu não vou mostrar de qualquer jeito. Vai ser de um jeito diferente. Música . 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 Então, meu GT4S é soon to be perfect E então eu vou provavelmente vender Eu estou jokindo Eu estou jokindo Eu estou jokindo É galera, sim Esse aqui é o meu carro novo Eu tenho tanta coisa para falar sobre ele Que os amantes de carro já vão saber Mas esse carro aqui tem umas coisas Muito específicas E coisas que transformam ele Em um carro único Só que, bom Paulinho, eu acho que aqui não é O espaço e o ambiente ideal Para falar de carro Não é adequado aqui Eu acho que tinha, sei lá, uma pista Eu acho que ia ser top Sim galera, a gente alugou o autódromo E eu vou lá levar o carro Para mostrar para vocês Do porquê esse carro é tão especial E explicar o porquê Que ele é um carro semi-pista Vocês podem ver Banco de fibra de carbono, gaiola Paulinho, vamos lá logo Que eu estou ansioso para mostrar para o pessoal Vamos embora E hoje é um dia maravilhoso Muito especial Olha esse roubo galera Nossa Bom galera, já chegamos aqui no autódromo Esses caras aqui, ó Foram responsáveis Por fazer esse vídeo épico Mano, foi mal né Nossa Foi difícil galera Não foi fácil A gente conseguiu esse espaço aqui também Não foi fácil Mas a gente meteu marcha Os caras são malucos mesmo Vini O tempo colaborou também É, então Tava previsão de chuva hoje né Paulinho Tava mano Do nada o tempo fechou A gente começou esse vídeo aqui Com um tempo bom Depois do nada fechou E abriu de novo Do nada né Mas mano Vini mandou demais Comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse momento E assim galera Eu estou com uma sensação Meio estranha Porque a última vez Que eu vim Aqui no autódromo Foi em 2020 Quando eu vim gravar um vídeo Para o Resende Para o Instagram do Resende Junto com o Renato Garcia Naquela época Em 2020 Eu vim de camada Primeira vez Tá ligado Um camarão branco Que foi meu primeiro carro E não estava nem pago ainda Tá ligado Você vê mano Em pouco tempo Graças a Deus As coisas Passaram para um nível Que eu acho que Ninguém espera na vida né mano Atingiu um nível assim De sucesso E agora chegou a hora Da gente mostrar o carro Para vocês O Vini galera Esse cara que bonitão Ele trabalha na Porsche Você faz o que na Porsche lá Vini? Cara a gente tem uma empresa Em São Paulo né E lá a gente É uma empresa Que atende a Porsche Então quando tem eventos A gente faz os eventos da Porsche Quando tem eventos De outras empresas Como a Audi Também a gente faz isso aí Então a gente fala Que é uma equipe Muito grande Para atender essa marca Diante do Brasil né Que massa E tipo assim Você que tem bastante contato Com esse carro O que que você tem a dizer Porque assim A galera deve olhar e falar assim Ah o João está falando Isso porque o carro é dele Mas não gente O carro realmente é animal né Esse carro ele O que é o diferencial dele É o barulho Eu acho que isso é o que mais Chega a atenção Quando a pessoa Você vê na voz Você fala Meu Que carro é esse Porque ele é Entre ações Ele é compacto né E ao mesmo tempo Ele é muito forte Você vê assim Os detalhes de carbono Que bom Era o fólio Ele que é de carbono As rodas né Tudo É tudo Cada detalhezinho Que faz totalmente diferente Nesse carro Que parece um brinquedo Parece um brinquedo Você vê assim É um kartzinho É um momento Tudo baixinho É então Gente bom Pra quem assim Gosta das partes Mais técnicas Eu vou falar um pouquinho Pra vocês O que esse carro Tem de diferente Dos GT4 normal Porque assim Pra quem não está ligado Na Porsche Você pode configurar E transformar Tipo assim Dois no mesmo carro Então por exemplo Você começa com o valor Vamos dizer Sei lá 500 mil De acordo com Como você vai colocando Opcionais No carro Você pode chegar Até um milhão Um milhão e meio Aí vai do seu bolso Tá ligado E esse carro Aqui em específico Ele tem Tudo que pode ter Tá ligado Ele tem Uma parada Que se chama Freio de cerâmica Que esse carro Esse carro tem Esse carro É um carro Semipista Então ele está Realmente no ambiente Dele Tá ligado O que mais Que ele tem de diferente Esse aerofólio De carbono Também é opcional De mais de 100 mil reais Ele normalmente Vem na cor do carro Tá ligado Só que a pessoa Que configura Esse carro Porque esse carro Não é zero Ele está com 2 mil quilômetros É praticamente zero Só que eu não tirei Na Porsche Então o cara colocou Esse aerofólio De fibra de carbono O mais incrível Pra mim Que assim Eu tinha um sonho É esse banco Em fibra de carbono Também Vocês podem ver Que tem até Uma gaiola Aqui dentro Então assim É um carro Realmente É um carro De pista É um carro Que traz toda a sensação Esse banco aqui Ele é muito confortável E ele tipo assim Te faz Ele te agarra Tá ligado Ele te abraça Então pra quem gosta De ir em autódromo E fazer Track Day Mano Esse banco É demais Galera Esse carro aqui É um 4 cilindros Não Seis cilindros 4.0 É isso Seis cilindros 4.0 Ele tem 420 cavalos Mano É um sonho É um sonho Tá ligado Eu não sei nem o que dizer É É uma parada Que você Tipo assim Jamais imagina Na vida Chegar numa parada Dessa Mas eu mano Que vim lá Da cidade de gente Interior Então assim Não tem nem o que falar Galera Eu estou feliz demais É uma conquista Mano Surreal 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 Quando a gente vê Na internet Assim É um carro Mas quando você vê Pessoalmente É outro carro Né Porque igual eu falei É tudo diferente Você não vem na rua Em qualquer lugar É O barulho É Você não vem em qualquer lugar É tudo muito diferente E eu falo aqui Pra que você Se conquistou isso aí A gente vê as pessoas Pra se conquistando É tipo É só parabenizar E agradecer a Deus Por isso Com certeza Eu acho que é o principal Com certeza É eu acho que mano Eu acho que Eu nunca vi um youtuber Com esse carro Eu acho que eu sou o primeiro Na verdade Pelo menos aqui no Brasil Galera Eu desconheço Alguém que tenha Um GT4 Tá ligado Mas enfim Mano Eu acho que é isso Eu só tenho que agradecer Primeiramente a Deus Vocês sabem Que tudo na minha vida Eu sempre coloco Deus Em primeiro lugar Sempre agradeço a Ele Porque sem Ele Nada Nada disso seria possível Primeiramente pela saúde Pela saúde que faz a gente Acordar todos os dias Ter força Ter energia Correr atrás dos nossos sonhos Segundo Não posso deixar De agradecer a vocês Obviamente Porque isso tudo É graças a vocês Que acompanham os meus vídeos Me assistem Há muito tempo Eu acho que assim Mano Pra finalizar isso aqui Com chave de ouro Bora dar um rolê Paulinho Vamos Bora dar um rolê comigo Claro que eu vou Nossa Que rolê difícil Entra aí Entra aí Galera Vamos entrar aqui no carro Mostrar pra vocês Aqui por dentro também Os detalhes Vocês podem ver Que é um carro feito todo Pensado em ser leve Então ele tem aqui Você pode ver Que tem essa A manopla aqui De abrir a porta É um tecidinho Tá ligado Um bagulhinho de puxar É um carro Mano Olha aí Galera Vocês tem noção Olha isso Mano Apertadinho O carro Mano Eu não consigo explicar Pra vocês A sensação De dirigir um carro desse É algo Surreal É que Não é só um Porsche Tá ligado Não é só mais um Porsche Eu sei que vocês falam Mano João Você só tem Porsche Paulinho Eles me julgam Eu tô curioso Pra saber como Que eu me julgo aqui É incrível É incrível É muito chique É muito chique Você prende aí Agora Aqui? É E agora? Acho que é assim Galera Galera Isso aqui é um cinto Pra Realmente pra pista Mas enfim Vamos lá Ó Esse Porsche Ele tem Uma parada diferente É só você dirigindo Pra saber Mas eu sou apaixonado Por Porsche Não tem É difícil sair Provavelmente Se eu tocar desse Eu vou pra outro Porsche Porque é a marca que eu amo Não adianta E vamos parar de rua Tá Paulinho? Vamos Vamos Eu tô pronto Já aqui Agora eu não sei como eu saio Vou entrar Eu entrei Pô Vou botar o mais fácil Isso Isso Certo Ó Galera Tá Tá Tô falando Mano A gente conseguiu Só um espaço Assim Retorno Então O vídeo inteiro A gente Tinha assim Tá Bem Mas olha Isso Estou Certo Está bem Mano Tranquilo Galera Não faz Isso Agora Eu vou dizer pra você Não tem Que ganhe O GT4 Uma pista Não tem Não adianta Vocês podem falar Que o GTR é tornado Isso Que O GTR é tornado Forte Vai sair na frente Mas esse aqui Ele é recordista Em algumas pistas Ele é recordista De clube De clube De clube De clube Bom galera Vamos falar É aí E é legal Isso Só que De mais De mais De mais Então assim Obrigado A gente Comenta ideias Aqui embaixo De o vídeo Que eu posso fazer Pra gente Mostrar mais Do principal Pra fazer mais Desculpa Se vocês gostarem Se vocês gostarem Se inscreve no canal Beijos Se inscreve no canal Se inscreve no canal E se inscreve no canal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL